Música O objetivo desse projeto é com que as pessoas que vão em mercados e levam crianças e essas crianças tenham o risco de estarem manuseando esses objetos perfuro cortantes que não aconteça algum acidente com elas. O objetivo é esse, é a segurança dos consumidores. O vereador explica que as armas brancas devem ser exibidas em prateleiras trancadas com fechaduras para impedir o manuseio dos consumidores. Eles seriam colocados em gôndolas ou algum compartimento cercado que tivesse uma pessoa que pudesse trabalhar a venda disso diretamente com o consumidor e seria pago e depois retirado esse objeto. É um projeto de segurança, não somente para a pessoa que frequenta o supermercado, como também para a segurança mesmo contra criminosos, algum assalto, alguma coisa, as pessoas fazem uso dessas perfuros cortantes, seriam facas, desse tipo aí. Obrigado. 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 Obrigado.